Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho em detalhes tudo sobre o Volkswagen T-Cross 2025, essa que é a versão Highline topo de linha, tá bom pessoal? Esses vídeos quem fez foi a Karina, ela foi até o evento da Volkswagen pra captar algumas imagens sobre o novo T-Cross, porque eu ainda não estou no Brasil, a gente tá no México aqui gravando alguns conteúdos da BYD, mas o evento aconteceu no mesmo dia, então a Karina foi lá pra pegar algumas imagens e a gente vai contar pra vocês agora algumas informações aí básicas sobre o novo T-Cross 2025. Mas antes disso pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações, isso é muito importante pro engajamento do Falando de Carro, logicamente que depois a gente vai pegar o carro e gravar com calma ele um vídeo super completo e detalhado, mas agora eu quero contar pra vocês algumas informações rápidas sobre este novo SUV da Volkswagen que ganhou atualizações bem importantes. Então já falando pra vocês sobre os preços dele pessoal, o T-Cross 2025 parte de R$ 142.990,00 na sua versão 200 TSI com motor 1.0 turbo, depois disso ele passa para a sua versão Comfortline, à venda por cerca de R$ 160.990,00, também com motor 1.0 turbo, 200 TSI. Por fim, a versão Topo Highline, aí sim com motor 1.4 250 TSI, custa R$ 175.990,00. Se vocês analisarem, não houve aumento com relação aos preços do T-Cross, porém ele ganhou novos opcionais, o que deixa o produto mais caro. Ou seja, ele não teve aumento, mas ganhou mais opcionais, então no fim das contas, se você montar o carro mais completo, ele fica mais caro. Pra vocês terem uma ideia, a versão Highline tem três opcionais. Pacote ADAS, que inclui aí sensor de faixa, sensor de ponto cego, frenagem autônoma e uma série de coisas, que custa R$ 2.600,00. Pacote DARK, R$ 3.490,00. E teto solar, por R$ 7.360,00. Então vamos começar a contar agora sobre a parte estética do T-Cross 2025, porque ganhou algumas novidades, tanto na dianteira, quanto na traseira. Mas falando da frente do carro, ele recebeu um novo conjunto ótico 100% em LED, em todas as versões, porém com conjunto ótico por espelho. Ou seja, você não tem mais o farol de projetor, como acontecia na versão anterior do carro. Agora ele tá um pouquinho mais simples, comparado à linha anterior do T-Cross. Uma outra novidade é a grade agora, que conta com uma linha um pouco mais futurista, um pouquinho mais diferente do convencional, acompanhando o design europeu também do carro. As molduras onde ficariam os detalhes com relação ao farol de neblina também mudaram, então você tem ali só uma moldurinha com o detalhe do sensor de estonamento dianteiro, que passa pela parte inferior do carro também. E a grade frontal, com o para-choque inferior, ganhou uma nova disposição, uma nova harmonia. Lembra até um pouco os outros produtos, como o próprio Nivus também. Então vemos algumas semelhanças entre os produtos agora da Volkswagen. Então no fim das contas, se você analisar bem, a frente fica um pouco mais simples. Por quê? Perdeu um farol topo de linha com projetor, perdeu também os faróis de neblina no caso, então tudo ficou um pouco mais simplificado comparado à versão passada dele. E com relação à motorização, nada muda. O T-Cross continua com seus motores 1.0 e essa daqui é a versão 1.4 250 TSI, que gera até 150 cavalos de potência, com cerca de 25 kg e meio de torque máximo. O câmbio é automático de 6 velocidades, que vai de 0 a 100 em 8.7 segundos. Ou seja, nada mudou no quesito de motorização. Na parte lateral, ele também não teve muitas novidades, tá pessoal? Apenas novas rodas de liga leve, na versão topo de linha de 17 ou 18 polegadas, que faz um visual mais bonito, dá uma impressão de roda maior na realidade. Essa foi a estratégia da Volkswagen, tá? O retrovisor na versão topo com biton tem os retrovisores escurecidos, bedzinha highline na região ali do paralama, né? E basicamente fica por isso, tá? As portas são exatamente iguais, nada muda. Na parte superior, o rack ficou pintado em preto na versão dark e também conta com teto solar panorâmico, que como eu falei pra vocês, que custa mais nada menos que 7 mil reais de teto solar. É coisa pra caramba, né? A parte traseira, eu acho que foi o ponto com maior evolução positiva do T-Cross, comparada à linha 24 do carro, né? Ele recebeu uma nova lanterna 100% em LED também, que agrega agora aquele estilo mais ciclope, né? Que junta ali as lanternas através do símbolo da Volkswagen. Porém, de acordo com a marca, eles queriam que o símbolo da Volkswagen também acendesse em vermelho, no caso. Mas existe alguma legislação que bloqueia isso, mas eles estão vendo de num futuro um pouco mais próximo isso acontecer. Então as lanternas agora têm esse visual meio em X ali, se você prestar um pouquinho de atenção, né? Faz um conceito diferente. Realmente muito bonita, muito vistosa, chama atenção e, na minha opinião, mais bonita comparada à versão passada. Um outro detalhe é que as nomenclaturas são todas escurecidas por conta dessa versão dark e o para-choque também recebeu um novo design, acompanhando um pouco até da parte dianteira, né? Se vocês analisarem bem, tem um conceito um pouco parecido ali do difusor e os escapes são escondidos e, se vocês notarem, ele não tem mais aquela impressão de fake escape, né? É realmente um para-choque desenhado justamente para não aparentar nenhum tipo de escapamento. Na parte interna também houveram mudanças bem positivas, na minha opinião. O volante continua sendo o mesmo, tá? Com comandos físicos no volante, que eu acho muito bom, melhor do que comandos touch. Então, você tem comandos do painel de instrumentos, comandos de mídia, ele também tem ajuste de altura e profundidade e pedal shifts, o tradicional volante mais completo da Volkswagen à venda aqui no Brasil. Os comandos de acendimento automático dos faróis permanecem no mesmo lugar, com iluminação ambiente, tá? E o painel de instrumentos segue sendo o mesmo também, não mudou nada e, como a gente sabe, quando agrega a VW Play, perde o GPS nativo, mas continua oferecendo todas as informações necessárias, como computador de bordo, mídia, né? E uma série de coisas, porém, você não tem mais aquele GPS espelhado ali que eu achava muito bonito. Já a central multimídia recebeu um novo design ali, né? A moldura realmente mudou, ela tá no estilo meio flutuante, né? Como acontece nos novos modelos globais, né? Nem só da marca também. Então, tem um conceito um pouquinho diferente, mas segue com a sua VW Play tradicional, com Apple CarPlay, Android Auto sem fio, né? E todas as informações ali na parte lateral, como a gente já conhece, como o ar-condicionado, start-stop, park assist, sensor dianteiro e traseiro, também tem a abertura do porta-malas, tudo fica posicionado ali e, se você quiser, também tem aquela opção de você baixar alguns aplicativos pro carro e utilizar mais usando o seu hotspot, tá? É a única maneira de você fazer isso. O console, de forma geral, também mudou bastante de uma maneira positiva. Ele ganhou um detalhe no centro, ali, em material macio, como acontece em outros modelos, como o Taos, Kicks e por aí vai, né? Vários modelos têm esse conceito de ir só ali naquela região onde você coloca a mão em material macio e a testa, né? A parte superior do console, você tem toda em plástico duro. Isso acontece, por exemplo, no Corolla Cross também. É uma forma de você melhorar o acabamento, mas manter aquela economia de custo significativa, né? Então, melhorou, ele tem um conceito que imita uma fibra de carbono macia. Eu não gosto muito desse estilo, né? Não faz sentido isso. Com a costura mais clara também. Então, a gente percebeu isso. As molduras da saída de ar também mudou para compor o visual novo e também lembra um pouco da parte dianteira do carro, ali, né? Na região do farol de neblina, que não existe mais. Então, a gente percebe uma harmonia tanto na parte externa quanto na parte interna. Abaixo disso, nós temos uma moldura ali, né? Em uma espécie de esmaltado, escurecido, com um acabamento mais plástico rígido na parte inferior, como a gente já conhece dos outros modelos da Volkswagen. Com relação aos comandos do ar-condicionado, ele segue digital de uma zona posicionada ali. A região do pisca-alerta seria aqueles comandos que foi para a VW Play, a economia de custo da Volkswagen, né? Que eu acharia muito mais bonito os comandos ali, né? Dá uma impressão de carro mais completo, mais refinado. São duas tomadas USB tipo C, que já acompanhava desde o facelift da linha 2024, né? E a manopla do câmbio também segue a mesma, e à frente dele está o carregador sem fio, na verdade. O freio de mão continua normal, tá? Nada de freio de mão eletrônico, isso daí vai demorar muito para acontecer no T-Cross, com seus dois porta-copos. Os bancos foram alterados, tá? Tem um novo desenho, mais bonito, dá uma impressão de carro mais refinado, achei mais bonito que do Taos, para ser sincero, tá? Com a nomenclatura T-Cross bordada ali. Então, realmente bastante bonito nesse ponto. Assim como as portas também tiveram novidades, né? Agora ele ganhou um forro em material macio na parte ali inferior, perto dos comandos do vidro elétrico, assim como aconteceu no Polo. Tudo isso para melhorar a aparência, né? E melhorar até o ruído acústico do carro. Então, sim, tiveram mudanças positivas, na minha opinião, em alguns pontos e em alguns outros detalhes. A Volkswagen economizou um pouquinho, né? Então a gente percebe melhorias, né? Em alguns pontos e economias em outros, né? Na parte traseira também os bancos foram atualizados, obviamente, né? E também conta com saídas de ar e tomada USB tipo C na parte traseira, tá? Então aí o T-Cross tem uma boa vantagem de ser um custo-benefício para um carro relativamente compacto e grande ao mesmo tempo, né? Ele tem um bom espaço interno. Então essas são as novidades aí que a gente recebeu sobre o novo T-Cross 2025, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho rápido aí para a gente mostrar algumas impressões do carro, né? Em breve a gente vai pegar o carro em São Paulo, vamos tirar teste instrumentado para saber aí se o 0 a 100 permanece o mesmo. A gente vai contar com mais detalhes todas as mudanças, pautar detalhe por detalhe do que mudou e o que não mudou no T-Cross 2025, tá bom, pessoal? Então é muito importante vocês deixarem o like aqui no canal, tá? Isso fortalece demais no nosso engajamento. Um like dado é mais uma pessoa engajada a assistir esse vídeo, tá bom, pessoal? Então mais uma vez, em breve vamos pegar o carro e contar tudinho para vocês sobre o novo T-Cross 2025. Então, pessoal, um forte abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. aqui do Falando de Carro.